Salve, salve rapaziada! Está começando mais um vídeo aqui no canal Danielzar25 E no vídeo de hoje galera, mais uma vez reagindo a vídeos neste canal E o vídeo de hoje que eu vou reagir é o vídeo do Renan Fiorini Alguém tentou se comunicar comigo pelo rádio rapaziada Então, vamos ao vídeo! E rapaziada, beleza? Eu sou Renan Fiorini e isso aqui é mais um vídeo do canal E rapaziada, para quem acompanha meu canal, para quem é inscrito aqui Eu fiz um vídeo esses dias atrás com meu irmão, eu estava sozinho aqui em casa Eu fiz um vídeo, peguei meu rádio e fui tentar me comunicar com alguém aqui Sei lá, na vizinhança ou sei lá onde E eu peguei meu rádio, aqueles ok-tok, vocês sabem qual que é É esse aqui que apareceu no começo do vídeo E eu peguei esse rádio aqui e fiquei olhando pra casa para ver se eu conseguia contato com alguém Minha irmã acabou chorando, ela não conseguiu prosseguir com o vídeo inteiro Então eu fiz o resto do vídeo sozinho, deixei ela dormindo Para quem não viu, é esse vídeo que está aparecendo aqui agora E rapaziada, hoje eu não estou sozinho mais Eu estou com meus amigos aqui, eles voltaram daquela viagem Faz tempo que eles voltaram Eu vou pegar um deles para poder tentar comunicação com alguém aqui dentro da casa Eu vou andar com eles aqui Eu fiz um vídeo da minha irmã, só que um pouquinho diferente Hoje não vai ser minha irmã Hoje vai ser ele, o Léo Não estava cagando? Não estava cagando, Léo Não estava mijando, só que aí você não parava de falar Eu estava com vergonha da descarga Hoje deve, pode dar descarga, Léo Vai lá, descarga O Léo O Léo é que é um barra mau feio no vídeo Ó, é o seguinte Você estava no banheiro lá, vocês devem ter escutado, né Que é o negócio A gente vai andar com o rádio pela casa hoje Para ver se ele capita alguma interferência Capita alguma pessoa falando A gente vai tentar comunicação com alguém na escada Porque na última vez Para quem não viu o vídeo Acho que o Léo deve ter assistido Que o Léo não estava em casa Ele estava naquela viagem para o Paraguai Na escada o rádio acabou captando alguma coisa Eu nunca tenho sorte tanto com uma escada assim Na outra casa a outra escada ficava de frente com o meu quarto Mas nessa casa aqui quem está encarregado Quem está disposto também Tem que estar disposto de ver se essa casa é assombrada ou não É o Renato Isso é ele que faz o canal dele Eu só estou pegando o meu rádio É uma ideia que eu tive Andando em casa sozinho Eu estava sozinho Sem ideia de vídeo Eu falei assim Vou pegar e vou fazer isso aqui Vou ver se vai dar alguma coisa E realmente deu Quem falou alguma coisa Não sei se era apenas uma interferência Mano eu fiz dois vídeos O vídeo que eu andei com a minha irmã Que ela ficou assustada Sei se você deve ter visto Eu vi que deu interferência Ela ficou com medo Ficou chorando Isso Só que daí eu andei sozinho pela casa E na escada o rádio falou alguma coisa O segundo vídeo eu tentei decifrar o que falou E pelo que eu ouvi no rádio Perguntou se eu estava bem Eu não entendi isso Juro por Deus Sério? Ô editor Coloca aqui ó Coloca aqui a parte que o rádio falou Então esse vídeo está passando aqui Coloca no cantinho algum lugar aqui Que ela falou assim Tipo o rádio falou Você está bem Você está bêbado Você sumiu Acabou Teve gente que comentou Falando assim que O rádio falou Acabou Esse rádio aqui? Esse rádio aí Essa takezinha que está aparecendo aqui Vai Coloca aí Lucas Você está maluco aí Como eu estou? Bom Esse negócio que está passando aqui Como que liga ele? Você tem que girar a rodinha ali Isso Acendeu a luzinha Acontece duas coisas nele Quando você manda um sinal Ele fica roxo Ou meio azulado E quando ele recebe um sinal Ele fica Laranjado Tipo a telinha laranja Igual está agora Só que agora Ele ficou laranja Estou sem nada E agora ele fica laranja Ele ficou laranja Porque na hora que eu soltei o botão Ele ficou laranja Normal Vamos mandar pela casa então? Já tenta uma comunicação com alguém Vai Tipo aperta o botão Segura e fala Tem alguém aí? Sei lá É escrito cima? Isso Alô? Tem alguém aí? Não, ninguém falou nada Graças a Deus Imagina Ah, tem Tem Ô, estou aqui Sorujão Tá, vamos mandar pela casa então Pode ser? Tá aí, vamos ver Alô, tem alguém aí? Tá, ninguém Vamos lá então? Vai na frente Igual eu fiz com a minha irmã Eu não quero ir na frente não Meu irmão foi na frente Ela foi Vamos tentar aqui no corredor Sei lá Vamos mandar pela casa Se der alguma interferência A gente para e tenta a comunicação com alguém Deus me livre Tá Eu já não gosto de corredor Não, eu já não gosto de corredor não Não tem agora nada Se ficar a telinha colorida é porque pegou É? Mas você não pode apertar Não pode apertar Não Aperta, aperta pra ver Não Ó, normal, né? Você aperta fica azul, né? E agora tá laranja Isso, beleza Aperta de novo só pra testar Não, agora parou, parou Ah tá, não, mas aperta só pra testar Aperta Fica azul Depois vai pro laranja, né? Parar Beleza Aí quando para Fica apagado Fechou, fechou Então não mexe Caso ficar laranja Vai É uma interferência Igual foi no outro vídeo Eu acho que o corredor ali Tinha dado uma interferência Lá com a minha irmã Você quer lá ver? Não Vamos lá ver Vamos lá ver Não, vamos lá ver Eu quero ver É, vamos Acho que aqui Aqui que minha irmã Nossa, tadinha Ela chorou Só que nós tava sozinha Aqui também, né? Perde do seu quarto Não, não, não Pode voltar Não, não Não é Nada? Não Bom, graças a Deus, né? Acho que era só uma interferência Que esse dia Porque tinha muito computador Ali na mesa Não tem nada Não, fecha, fecha Acho que tinha muito computador ali No dia que eu fui sozinho Porque a minha irmã Tinha muito computador aqui na sala Então pode ser uma interferência Dos PCs, tá ligado? Não sei Pode ser do modo de internet passando aqui Tudo mais Agora ficou Fazer só Ah, acho que tinha sido uma coisa Da lanterna Peraí, vou pegar Peraí Se liga A sala acende A lanterna Rapaziada Rapaziada Se liga Vem pra vocês ver Tava tudo bem Ele pegou a lanterna O rádio já começou a apitar O que aconteceu? Que tá acontecendo Que faz a interferência no rádio Faz gerar interferência no rádio Vem Mano, vai barulhar Você deu Mano, segura Segura pela antena Sei lá Isso Porque Às vezes o pessoal tá achando Que tá apertando o botão Mano, não tô Juro Vai lá embaixo Olha aí O negócio louco O que o rádio falou aquele dia? Mentira Falou? Não, ele falou O pessoal até comentou Parece que perguntou se eu tava bem Sei lá Caramba que era Nossa, é cabuloso, né? Mano, que bagulho louco, né? Mas por que você acha que tem interferência? Você ouviu? Não, não sei nada Que isso, né? Tô arrepiado Vocês se ligaram, rapaziada Que ele aponta a lanterna pro rádio O rádio apita? Velho É alguma coisa nessa lanterna Que faz gerar interferência no rádio Mano, eu também tô Eu juro Vamos sair daqui Vamos sair daqui Você tá louco Mano, pior que sempre na escada, velho Mano O que será que foi isso, mano? Mano, eu juro que não sei, mano Mano, é só interferência, Renato Mano, tomara Tomara Porque às vezes é um ponto de sei lá do que Mano, será que é por causa do... Não, não é por causa de energia Porque lá não tinha Eu queria jogar ele pra galambra Pra ver se fazia Não, acho que galambra não tem nada não Mano, nada, velho Interferência Nossa, que bagulho louco, mano Você viu? Mano, o negócio do nada acendeu Vamos lá pra fora? Não Mano, acho que aqui não é muito legal chegar perto da garagem porque às vezes, sei lá, carro tem energia estática, não sei o que caramba que é Às vezes é... ondas magnéticas, tá ligado? É, então Mano, é que negócio louco, né? Tá louco? Para com isso Não, sério Aonde? Ali eu vi passando aqui a janela Ah, tá louco? Sério? Lá é um fundo... Mano, naquele fundo eu não fui, Léo Sério? Você quer ir lá? Não Ah, não quero não Caramba Rapaziada, esse barulho aí eu já sei o que que é Alguns vídeos passados, vocês repararam que tem alguns coelhinhos, porquinho da Índia, alguma coisa É... Acho que é coelhinho da Índia ou porquinho... Não, acho que é porquinho da Índia ou coelhinho que tem aí É eles que estavam andando no meio do mato Se liga pra vocês verem que eles vão falar que é no meio do mato Tem um bagulho Será que... Parece que eu escutei um barulho no matinho ali, né? Ah, deve ser os morcegos aqui Tem bastante... Entendeu? É os coelhinhos Ou porquinhos, não sei Eu não conseguiria cifrar o que são que os coisinhos Uns falam... Parece que eu já escutei uns falarem que é coelhinho, outro porquinho Mas é alguma coisinha que come Que come matinho E... É eles que estão fazendo barulho lá Não é fantasma não, rapaziada Está entrando Obrigado Será que lá atrás você percebe também, mano? Pode ser Vamos Sim, agora tudo que eu ouço, tudo que eu vejo Parece que eu estou com medo Você está louco Vamos dar uma volta ali perto da piscina Caralho Que isso? Meu PC deu um bagulho louco Deu tela verde, mano Sério? Como assim, tela verde? Tá quem mexeu na energia? Não A gente está testando o rádio só A gente só está testando o rádio, aquele rádio, tá ligado? A Ok Tok Mas bem agora, justamente agora Não, mas eu tinha dado umas noites passadas já Mas eu vi vocês conversando Aperta aí, Léo, deixa eu ver Aperta aí Aperta aí Vamos ver se é isso Solta Solta aí Parou Mentira Sério? Aperte aí Tá, fica umas listas assim, ó Toda verde Solta aí, vem se soltou lá Um bagulho normal Mano, que bagulho louco A gente está testando o rádio pela casa A gente está testando o rádio pela casa A gente está bem tarde já, né? A gente já vai parar então De testar porque Ah, sei lá, mano Está dando uns barulhos, você viu, né? Você viu que agora não Vou desligar o rádio Ó, vou desligar o rádio Vê se vai parar Vou desligar Não, mas é só quando você dá um pipizão Não, não, desliguei E aí, nada? Parou, parou de fazer, né? Não, mas está estranho, não pensei ainda Ué, mas está desligado o rádio? Você desligou, né, Léo? Vamos ver a telinha Não, pior, mano, está desligado Não tem nada aparecendo Liga para ver agora Cheguei Apertei Apertei Tá, minha tela está tudo assim, ó Caramba Não sei, irmão Vou parar de mexer com esse negócio, então Eu estava pensando de ir lá no fundo da casa Mas deixa quieto É, não O negócio veio atrás, velho Não, vamos subir, então Não, vamos subir, vamos subir Nossa, está desfocou agora Não está chegando mais nada Não, não, vai subir já Tem que apagar as luzes aí E já sobe assim Tranca aquela porta que sobe pra casa Vou trancar, vou trancar Mudando de plano total, velho Tá louco? Você batidou? Aham Aham, não, o negócio está mudando a tela lá do PC Nem estava sabendo Não, não Nem falei pra ele fazer esse vídeo De nada Mentira Mentira Tudo seu, velho Então, rapaziada Vocês perceberam que é bem quando ele aponta a lanterna pro rádio? É a lanterna que está dando interferência no rádio, rapaziada Mano, essa escada aqui Está maluco, mano Pô, segunda vez, mano Mano, pode ligar Pode ligar, pode ligar Mano, não sei, velho O que aconteceu? Não sei Deixa eu descer mais um pouquinho Mano, que Tá de louco, velho Eu testei o que ele disse Justamente na escada, mano Justamente na escada aconteceu tudo aquilo Os caras assombados, hein, velho Pelo amor de Deus, mano Você acha que eu devo fazer mais vídeos com isso aqui? Você acha que eu devo contar? Na verdade, o Renato acho que queria dar um pra cada Na verdade, o Renato queria acho que dar um pra cada desse Eu já tenho o meu Esse que é meu Não é aquele do Cazador de Lenda Aham Eu já trouxe isso aqui antes Antes de vir pra casa Não sei Mano Tá mexendo, né? Não tô mexendo em nada Não, você tá mexendo Não, não tô mexendo Mentira Mentira, meu Deus Tchê Nossa, né? Mano, nada Não tô fazendo nada Nada, nada, nada De novo, Leo Não, não, não Não, não Não, não Eu não tô acreditando mais Sério Mano, deve ser uma interferência Só pode ser uma interferência Acho que quando eu deixei esse vídeo por aqui Já desliguei esse rádio Mano, é a interferência, meu cara Será que tipo, não é o meu relógio? Ou o seu relógio? Sei lá Não, só se for o seu Porque o meu não é digital O meu é tipo, é por um ponteiro Não, meu é digital Mas, sei lá Eu tô com medo Porque eu quero acreditar muito Que seja interferência Não, é interferência Não, pode ser outra coisa Mas eu fiquei com medo Daquela outra vez Que o rádio falou Que tipo, falou alguma coisa Então, rapaziada Vocês viram aí Que eu percebi Não sei se vocês perceberam Que é bem na hora Que ele pega a lanterna Começa A fazer esses barulhos No rádio Por quê? Porque às vezes A lanterna tem algum Componente dentro dela Que Interfere na Na radioferência Do rádio, né E Aquele barulho no mato Como eu falei pra vocês É o porquinho da índia Ou o coelhinho Não sei, tem lá Já vários vídeos do Renato Aparecer eles Do Renato Já apareceu até do Renan também Então, rapaziada É isso Então, rapaziada Eu vou deixando o vídeo de hoje Por aqui Se você gostou Deixa muito seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Demorou? Ativa o sininho de notificação Pra não perder Nem vídeo novo Aqui no canal Daniel025 Tô indo, né Tamo junto É nóis Valeu Fui